Olá, muito bom dia! Na edição desta segunda-feira do TVA Esportes, você vai conferir o Inter vence o Grenal por 2 a 1 e conquista o pentacampeonato do gauchão sub-20. No estúdio, vamos saber aí todos os detalhes da sexta etapa do gaúcho de downhill, que acontece no próximo final de semana em Três Coroas. E mais, a Copa Gaúcha de Taekwondo e o Sul-Americano sub-20 de futsal feminino. Olá, muito bem! A gente começa o primeiro programa da semana com o pentacampeonato do Inter no gauchão sub-20, em jogo que você acompanhou aqui na tela da TVA. Depois do empate a um gol no jogo de ida, na casa gremista, estava tudo em aberto para a partida decisiva, na morada dos quero-queros em Gravataí, lotada de torcedores colorados. Logo aos sete minutos, o Inter abriu o placar. Após um escanteio pela direita, Luca subiu mais alto que a zaga e fuzilou de cabeça o goleiro Arthur. Até o final do primeiro tempo, os dois times tiveram boas chances, mas não houve mudanças no marcador. Na volta do intervalo, à procura do empate, o Grêmio passou a dominar as ações no gramado, e a recompensa veio aos 16 minutos. Cauã Kelvin bateu com precisão uma falta perto da área. Anthony voou, mas não conseguiu impedir o gol tricolor. A partida entrou então em nova fase de equilíbrio, até que aos 41 minutos, Matheus Dias encheu o pé direito na entrada da área. Bola no ângulo de Arthur, um golaço. Com pouco tempo no relógio, o tricolor tentou o tudo ou nada nos últimos minutos, em busca de uma igualdade que levaria a decisão para os pênaltis, mas não deu. No final, a festa foi mesmo dos garotos colorados. Bom, no próximo final de semana, acontece em três coroas a sexta etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo Downhill. E aqui no estúdio, a gente recebe Marcos Lorenz, diretor técnico da Federação Gaúcha de Downhill. Marcos, bom dia, obrigado pela gentileza de nos atender aqui mais uma vez no TV Esportes. Então, neste final de semana, mais uma etapa do Campeonato Gaúcho de Downhill, provas dia 10 e 11 de setembro. O que está se preparando aí para essa sexta etapa? Como é que vocês estão encarando essa sexta etapa do Downhill? Bom, essa sexta etapa aí, depois desse inverno, depois de várias paradas aí, Campeonato Brasileiro, a gente está retornando com o Campeonato Gaúcho, sexta etapa, e com bastante atletas já esse fim de semana, já fazendo o seu treino lá na pista do Parque das Laranjeiras, em Três Coroas, em torno aí de cento e poucos atletas já estavam treinando esse fim de semana. E o pessoal conhecendo a pista também, né? A pista tem as características bem técnicas, uma pista boa. O parque também comporta muita gente, o parque é bem legal, temos uma estrutura boa para atender esse evento, que é sempre um sucesso. Quantos atletas já aproximadamente inscritos? As inscrições já se encerraram ou ainda seguem essa semana? Essa semana ainda a gente tem inscrições, né? E a gente tem em torno aí, da participação aí de 200 atletas. 200 atletas. Isso, de todo o estado, Santa Catarina, alguns atletas que vêm também de São Paulo e Paraná. Então, é bem conhecida a pista de Três Coroas, onde já aconteceu campeonatos brasileiros, e também um local muito bom. Maravilha. Bom, para o pessoal ter uma ideia do Downhill, né? A diferença dela para outras, vamos dizer assim, outras categorias ou dentro do ciclismo, qual é a característica do Downhill para outras, vamos dizer assim, outras modalidades ou outras características de outras partes do ciclismo? Sim, dentro do ciclismo em si, nós temos as cinco modalidades, né? O Downhill, que é o mais radical, onde o atleta parte de um ponto, de uma montanha, e chega em um ponto final, que ele tem a largada dele, controlada por equipamentos eletrônicos, né? Fotocélula, que transmitem o tempo dele para a chegada. E essa característica principal, que é descida de montanha dentro de trilhas, single tracks, que a gente chama, né? Que é entre árvores, pedras e obstáculos, né? Conforme está aparecendo agora. Então, essa característica largada em um ponto mais alto e chegada em um ponto mais baixo. Com isso, o atleta tem os tempos. No sábado, a gente tem os treinos livres das categorias, né? Dividido em dois... Dividido entre a nível técnico, os atletas, a tarde é qualify, onde os atletas melhores no domingo largam por último, né? Em todas as categorias. E, dentro do ciclismo, então, nós temos o Downhill, que é o mais radical. Aí, em segundo plano, ali é o Biscross, que também é um esporte radical. Sim. Aí temos o ciclismo de estrada, o mountain bike e o freestyle, agora. E os quatro, menos o Downhill, são esportes olímpicos. Existe uma expectativa para o Downhill se tornar um... É, a gente está trabalhando, muitos países, né? Muitos países já estão brigando com o seu comitê olímpico do país para que isso seja considerado um esporte olímpico também. Com isso, o esporte vai crescer mais, né? Pois é, e o Rio Grande do Sul, né? Até agora, tu falaste, antes de entrar aqui no estúdio, tu falaste que o Rio Grande do Sul se destaca pelas pistas. Falar um pouquinho, justamente, por que o Rio Grande do Sul se destaca no Brasil e na América Latina, América do Sul, né? As pistas é uma característica ou os pilotos são muito mais... Em virtude das pistas, são bem treinados, vamos dizer assim, por essa razão? É, já que temos aí as melhores pistas da América Latina, digamos assim, o Rio Grande do Sul e do Brasil, também, com isso, o nível técnico dos pilotos aqui é melhor. Temos atletas no centro do país, bons também, mas a grande maioria é aqui no Rio Grande do Sul, que nós temos aí, Santa Catarina, principalmente, os dois estados, que têm os melhores pilotos. Por isso que, ano passado, tivemos o Campeonato Pan-Americano, né? Em Sapiranga, em setembro, e também a gente está aguardando para, em 2024, o Mundial Master, que acontece em duas etapas. Hoje, está acontecendo na Patagônia, mas, ano que vem, nós estamos tentando buscar para cá, ou, quem sabe, Copa do Mundo ainda no Brasil. E o Igrejinho, o Parque das Laranjeiras, pode ser o que vai estar recebendo? É, lá em Três Coroas, temos chance de, nós estamos, tem uma previsão aí de aumento da pista, né? Então, lá tem uma estrutura boa para isso. Hoje, Sapiranga é a referência. Sapiranga é a referência. A referência tanto no mountain bike, como no downhill. Então, lá temos uma estrutura boa também, mas não se descarta a possibilidade de Três Coroas ter como sede esse evento. E essa região se destaca, né? Sapiranga, Igrejinha, Três Coroas, ali, Vale dos Sinos, Vale do Varanhano, eu acho, Serra, se destaca muito justamente pela característica de montanhas e tudo mais nesse sentido, né? Isso, região montanhosa, né? Nós temos aí também Carlos Barbosa, São Videlino, Bento Gonçalves. Nós temos um evento grande lá, que é o Down Rio do Vinho, que é em meio às videiras, né? E também nas montanhas lá de Bento, né? Então, nós temos aí essa característica muito legal aqui no Rio Grande do Sul, né? E aí, na tela, mostrando aí o Pan-Americano, né? Que foi um sucesso, com 11 países, 300 pilotos e, no domingo, tivemos aí um público de 5 mil pessoas assistindo o Down Rio. Coisa difícil de acontecer num esporte radical, né? Sim. Bom, justamente, o público, para esse final de semana, o público vai poder também conferir. Como é possível conferir justamente essa etapa aí do Gaúcho? De que maneira tem entrada? É preciso? Como é que está organizado para o público poder assistir? O público sempre está livre para usar o local onde é que tem os eventos do Down Rio. Ele pode olhar em toda a pista, entrar na pista, caminhar e fazer todo o seu... Escolher o seu local onde acha melhor olhar os pilotos descendo. E o parque, ele cobra uma entrada lá, porque tem churrasqueiras, tem banheiros, tem tudo lá. Pousada, restaurante. Então, o local lá, ele cobra uma entradinha, mas vale a pena pelo local que é muito bom. E tem o Rio também, tem rafting e canoagem. Muda alguma coisa em relação à questão de chuva? Por exemplo, a semana toda tendo, por exemplo, previsão de chuva, isso tem alguma modificação, alguma alteração na prova ou absolutamente não? E tem essa vistoria técnica anteriormente? É, nós temos assim, a característica do Down Rio é livre. Se acontecer a chuva, a gente faz o resgate dos atletas normal. A única diferença que diminui um pouco os acidentes, apesar da chuva. O atleta, o barro, ele tranca um pouquinho as descidas, mas não é cancelado, não. Opa, então, não é suspenso, segue da mesma maneira. Não será suspenso, suspenso mesmo com chuva. Mesmo tendo uma previsão ou não de chuva. Maravilha. Então, lembrando, Parque das Laranjeiras, em três coroas, sexta etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo Down Rio, dias 10 e 11 de setembro. Maravilha. Joia, obrigado pelo convite aí da TVE, que também olha os esportes radicais e isso é interessante e o pessoal também gosta de assistir coisas diferentes na TVE. E que faz bonito. Isso aí. Faz bonito. Marcos Lourentes, diretor técnico da Federação Gaúcho Down Rio. Marcos, muito obrigado. Tá bom, valeu, obrigado mesmo. A gente passa agora para as quadras do futsal. Depois de duas goleadas, a seleção brasileira feminina lidera seu grupo na Taça Comebol Sub-20, que acontece em Gramado, na Serra Gaúcha. As meninas do Brasil folgaram na rodada do domingo. A equipe estreou com uma goleada de 12 a 0 sobre as chilenas na sexta-feira. No sábado, novo placar elástico, 5 a 0 em cima da Venezuela. Depois de vários jogos com goleadas nos dois primeiros dias de competição, o terceiro foi marcado por menos gols nos placares. No grupo A, Venezuela ganhou do Chile por 4 a 1 e o Equador bateu o Uruguai por 3 a 1. No grupo B, Colômbia derrotou a Argentina por 1 a 0 e compartilha o topo do grupo com o Paraguai. Por outro lado, a Bolívia ganhou do Peru de goleada por 3 a 0, conseguindo sua primeira vitória. As partidas estão sendo realizadas no ginásio Perinão, em Gramado. As seleções de cada grupo lutam por duas vagas classificatórias para as semifinais. Hoje é dia de folga geral para as seleções. A bola volta a rolar novamente amanhã com quatro jogos. O Brasil enfrenta o Equador a partir das três horas da tarde. Faltando um mês para o Campeonato Mundial do Uzbequistão, a Confederação Brasileira de Judô anunciou a lista de 19 convocados. Sete deles são da Sujipa de Porto Alegre. O grupo de atletas que treinam aqui no estado é composto por uma mistura de judocas experientes e jovens. O maior destaque é a bicampeã mundial Mayra Aguiar, que tem seis medalhas na competição, além dos dois ouros, uma prata e três bronzes. Entre os mais jovens estão Marcelo Gomes e Jéssica Lima, convocados pela primeira vez para participar do Mundial. A lista de sujipanos fica completa com Daniel Carnin, Rafael Macedo, Gatlin Quadros e Maria Portela. O Mundial ocorre em Tashkent, no Uzbequistão, entre 6 a 13 de outubro. Este será o primeiro Mundial do ciclo para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e contará pontos importantes para o ranking mundial classificatório para os Jogos. O campeão mundial arremata 2 mil pontos. Seguimos as artes marciais, porque ontem aconteceu a Copa Gaúcha de Taekwondo, em Sapucaia do Sul, região metropolitana da capital. Cerca de 350 atletas em representação de clubes de todo o Rio Grande do Sul participaram das disputas. Os combates no ginásio de esportes da Escola Alfredo Juliano foram acompanhados por aproximadamente 700 pessoas. O evento também serviu como seletiva para outras competições, como a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro de Faixas Coloridas e os Jogos Escolares Brasileiros. Organizado pela Federação Gaúcha de Taekwondo, em parceria com a Academia Lotus de Sapucaia do Sul, a Copa RS de Taekwondo coincidiu este ano com o Dia Internacional da Modalidade, que é celebrado em 4 de setembro. O programa de hoje está chegando ao fim. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma mensagem para o endereço de e-mail que está aí na tela. Também pode nos assistir no site da TVE ou no Facebook ao vivo. A gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri